Europa ao vivo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, está na Ucrânia hoje. A gente recebe o Luca Bassani. Luca, bem-vindo. Boa quinta-feira para você. Qual o objetivo, o que esperar dessa visita de Guterres ao país que segue sendo atacado pelos russos, não? Exato, Adriana. Muito bom dia a você, Thiago, a todos que nos acompanham nessa quinta-feira. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou já na Ucrânia, na cidade de Lviv, onde haverá um encontro entre ele e também o presidente Vladimir Zelensky e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ele tem sido um intermediário, um mediador muito importante nessa crise, principalmente no que diz respeito à retomada do comércio mundial no aspecto dos grãos. Um dos assuntos, inclusive, é exatamente isso. Guterres se preocupa muito com as populações dos países mais pobres do mundo, principalmente na África e no Oriente Médio, que tem passado por grande momento de insegurança alimentar, além, é claro, da própria insuficiência em alguns aspectos. A gente sabe que 50 milhões de pessoas correm o risco de morrer no mundo esse ano por conta da fome, muito motivada também pela falta dos grãos, seja a cevada, seja o milho, seja o trigo, por todo o comércio mundial. Então, Guterres vai tentar, de certa forma, falar com os dois dos signatários desse acordo, lembrando que Rússia, Ucrânia e Turquia assinaram esse acordo em Istambul no mês passado e, com isso, foi retomado o comércio no Mar Negro dos grãos e também discutir possíveis saídas para esse conflito, que logo mais completará seis meses. O presidente Erdogan, como transita bem tanto com o presidente Putin quanto com as potências ocidentais por fazer parte da OTAN, pode ser uma figura-chave para conseguir achar um consenso e fazer com que esses dois países beligerantes, dois países inimigos, sentem-se à mesa e possam negociar um fim mais rápido para essa guerra. Muito provavelmente também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tenha depois um encontro bilateral, somente ele com o presidente Zelensky, para também conversar sobre alternativas e como as Nações Unidas podem ajudar a Ucrânia neste momento de crise humanitária e também grande destruição da infraestrutura. Durante ao longo do dia, teremos mais atualizações sobre esse encontro, muito provavelmente uma declaração formal à imprensa e nós traremos em primeira mão as atualizações para a nossa audiência.